Mais um trabalho da Polícia Militar aqui no município de Sapezal, desta vez, ou melhor, mais uma vez, são presos duas pessoas, uma mulher e um homem, aí na área da droga. Mas a nossa Polícia Militar, a honrosa Polícia Militar, 24 horas no ar, como eu sempre digo, trabalhando bastante, mas é um bastante que supra resultados. Eu vou conversar aqui com o Sargento Leuci, porque ele estava no local onde aconteceu tudo isso. Sargento, o senhor estava no local da prisão juntamente com os seus comandados. Como que foi, Sargento? Como que foi toda essa operação? Foi denúncia? O que realmente aconteceu? Boa noite, Povão. Boa noite aos ouvintes. Então, nessa data aqui, no meio da tarde, a Polícia Militar foi acionada, né? Via 190, onde foi passada as informações que havia um casal, utilizando-se de uma motocicleta de cor preta, uma bis, que estaria realizando a venda de drogas e também o transporte dessas drogas ali no bairro popular. Diante dessas informações, a nossa equipe, já no início da noite, passou a realizar rondas, onde, em uma determinada localidade, nós avistamos essa motocicleta, uma bisse de cor preta, com uma moça que estava pilotando e o rapaz na garupa, onde a gente realizou a abordagem, devido a essa denúncia que a gente tinha. E, no momento da abordagem, constatamos que, em posse do rapaz, encontrava uma grande quantidade de substância análoga, maconha, e também dinheiro foi encontrado em posse deles. A gente agradece mais uma vez, a gente divulga esses números de utilização, que é um meio que a população tem para estar fazendo essas denúncias de forma anônima, né? Onde, nesse caso, foi utilizado 190, mas temos também o telefone 96173110, que serve de disco de denúncia, e é utilizado para esse tipo de ocorrência, que essas denúncias chegam até a gente, a gente faz a verificação em loco, e, muitas das vezes, a gente logramos êxito em realizar a prisão dessas pessoas. Vale ressaltar que esse rapaz aí já foi conduzido em outra situação, pelo mesmo crime de tráfico de droga, também de porte de arma. Essa moça também que foi conduzida hoje, em uma outra ocasião, também já foi conduzida junto com o marido dela, um ex-marido dela, numa situação de tráfico de droga. O que acontece com ela? Daqui para frente, a delegacia de polícia pega o caso, essa é a moto que foi também, né, apreendida pela Polícia Militar? Exatamente, essa motocicleta que foi apreendida, agora nós estamos terminando de elaborar o boletim de ocorrência, vamos encaminhar, apresentar a autoridade policial, o senhor delegado, que ele vai fazer os procedimentos, encaminhar o caso ao juiz. E aí 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 E aí